Olá, bom dia. Representantes do governo federal e de entidades da sociedade civil discutem hoje em Brasília o plano Juventude Negra, que vai reunir as ações de prevenção à violência entre os jovens. A repórter Mara Kenup está no Palácio do Planalto e tem as informações sobre o encontro. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Bom, o evento Juventude Negra, Juventude Viva, inaugura hoje a sua segunda fase e é promovido pelas secretarias-geral da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Juventude e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O evento começa hoje e termina amanhã. E o que é esse encontro? Bom, são diálogos entre governo e sociedade civil, ou seja, representantes de conselhos e entidades ligados ao tema que contribuíram no processo de elaboração do plano Juventude Viva. O plano tem o objetivo de diminuir o índice de homicídios que atingem os jovens brasileiros, principalmente os jovens negros em todo o país. Nessa reunião, nesse encontro, que começa daqui a pouco, vai ser apresentado tudo o que foi feito em relação a esse plano Juventude Viva, que foi lançado no mês de setembro, ou seja, tudo o que foi feito nessa primeira fase, que foi lançada em 1º de setembro no estado de Alagoas. Vão ser anunciadas também outras ações, como o lançamento da campanha Juventude Viva. Bom, estão sendo esperados para essa reunião, esse encontro, ministros e representantes das três secretarias. A Secretaria Geral da Presidência da República, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Nacional de Juventude. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o Encontro Juventude Negra, Juventude Viva, Diálogos, Governo e Sociedade Civil. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.